Olá, a Unesp fechou nesta segunda-feira um termo de colaboração com o Ministério do Esporte. A parceria estabelece projetos durante a realização da Copa do Mundo e da Olimpíada. A colaboração da Universidade vai ser feita nas áreas de educação física, fisioterapia, turismo, saúde pública, agricultura e engenharia. As propostas têm como objetivo solucionar problemas durante a realização dos grandes eventos esportivos. Um dos projetos em estudo é o atendimento de atletas nos centros esportivos da Unesp. Continue ligado na nossa programação.